O técnico italiano Carlo Ancelotti aceitou treinar a seleção brasileira pelos próximos três anos, segundo informações que circulam em toda a imprensa esportiva, nesta tarde de sexta dia 10 de fevereiro de 2023, o italiano teria dado seu sim para dirigir a seleção brasileira. As partes não vão confirmar publicamente qualquer acordo neste momento, já que o treinador ainda tem um contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Também ainda não há qualquer compromisso assinado com a CBF, apenas a sinalização positiva. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, declarou esta semana à ESPN que buscaria um técnico que fosse unanimidade e que cumpriria o ciclo de uma Copa à frente da seleção. Ancelotti se encaixa nesse perfil. O dirigente também citou questões adiantadas para a escolha. No Mundial de Clubes, em entrevista coletiva que antecede a final contra o Al-Ilau, ao góis do Flamengo, o italiano também foi perguntado sobre o tema, após as declarações de presidente da CBF, e manteve o discurso. Tenho contrato até 2024. Não sei o que posso dizer. Não tomei conhecimento. Não sei o que posso dizer. E isso dá. Obrigado.